Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol. A história é um pouquinho mais longa, né? A gente tem que buscar o nascimento dessas novas propostas de pensar a questão corporal e a questão do futebol dentro do arcabouço de uma nova filosofia que surgiu em Portugal logo depois da Revolução dos Cravos, de 74. Ali surgem alguns personagens, alguns intelectuais, vamos chamá-los assim, né? Que vão pensar o esporte e a educação física de uma maneira diferenciada do que era antigamente feito em Portugal. Uma dessas figuras centrais chama-se Manuel Sérgio, que eu tive o prazer de conhecê-lo aqui na UFSC uma certa vez. Ele veio dar um curso de filosofia aqui e veio auxiliar também na montagem daquilo que seria a nova educação física crítica no Brasil, que nasceu a partir dali da década de 80, quando o Brasil começa a se democratizar. Então, o Manuel Sérgio, ele tinha uma forma diferenciada de pensar a educação física e o esporte, de maneira geral, e o futebol. E o Manuel Sérgio, com alguns outros intelectuais, eles começam a repensar a educação física em Portugal e eles até ousaram renominar a educação física. Eles acreditavam que o termo educação física era um termo inadequado. E eles criaram um novo tema para a antiga educação física que se chamaria, a partir de então, a educação física como ciência da motricidade humana, com base em toda uma estrutura diferenciada de pensar a questão do corpo e da educação desse corpo e a função dos esportes na sua relação com a sociedade. Era preciso sair do militarismo antigo e tornar o esporte e a ciência da motricidade humana criar um novo arcabouço intelectual capaz de se diferenciar do projeto antigo. É dessa forma também que eles pensam daí a reformulação do futebol. E através dessa nova base filosófica eles vão criar escolas de técnicos em Portugal que, ao final de um longo processo de maturação, começam a exportar técnicos para o Brasil e para outras partes do mundo. O principal exemplo de sucesso no Brasil é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando começou a fazer muito sucesso no Brasil, com o Flamengo ganhando tudo e todas as partidas e campeonatos e tudo mais, o Jorge Jesus foi questionado sobre a orientação que se tinha, de onde veio esse técnico, que a imprensa esportiva não conhecia, ninguém conhecia, e o cara foi o maior sucesso no Brasil. O Jorge Jesus confessou que ele foi aluno do Manuel Sérgio. E através do novo arcabouço intelectual, o filosófico, eles passaram a reestruturar a forma de pensar o futebol. Não só na questão da gestão do clube, mas na questão da gestão das pessoas e na forma de treinamento também. Porque os treinamentos no Brasil, se tu pegar a maioria dos técnicos da década de 80 e 90, eles são ex-jogadores de futebol no Brasil. Poucos tinham formação acadêmica. E a formação acadêmica que se tem no Brasil é uma formação das escolas de educação física de perfil militarista, e que segue um padrão muito estreito de pensar o futebol. Então, o Mourinho, o Guardiola, o Jorge Jesus, foram todos alunos do Manuel Sérgio. O próprio Abel, do Palmeiras. Então, essa nova escola, que tem muito resultado no Brasil, o grande responsável por isso é essa nova forma de pensar o futebol. Não só os treinamentos físicos, os treinamentos com bola, a questão de tempo, espaço, deslocamento dentro do campo, tudo isso é repensado através dessa nova proposta que nasce lá, como eu falei antes, da Revolução dos Cravos. Se você pegar as escolas de educação física da grande maioria da América Latina, elas são derivadas dos centros de educação física do Exército, tanto no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, em todos os lados aí. E ela tem um pensamento muito conservador em relação à filosofia das atividades corporais. O próprio entendimento, por exemplo, do corpo, por exemplo, no Brasil, se consolidou àquela visão de Descartes, que dizia assim, corpo são e mente são. Ou seja, você acaba dividindo o corpo e a mente. A escola portuguesa não divide corpo e mente. E a escola portuguesa, através de um determinado autor, que não me recordo agora aqui, mas que é da escola do Manuel Sérgio, escreveu um livro fantástico, que é o Erro de Descartes, ou seja, a separação entre corpo e mente. Então, romper com essa visão autoritária dos cursos de educação física na América Latina e no resto do mundo, foi o grande segredo do Manuel Sérgio e dos seus demais intelectuais que repensaram a filosofia das atividades corporais de outra forma. O único segredo dos grandes sucessos do futebol europeu também estão associados com a questão da FIFA, as transformações da FIFA, as transformações da Copa do Mundo, transformações da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, também, o sucesso econômico do futebol na Europa. Agora, é óbvio que, para o Brasil, o Brasil e a América Latina ter uma proximidade com o Portugal na questão da linguagem facilitou muito a vinda dos portugueses para o Brasil e para alguns países latino-americanos. E eles estão se dando muito bem a isso, porque a língua é um trampolim de comunicação aberto, né? E que facilita o treinamento dentro de campo, na sala de aula, no diálogo com os atletas, né? Porque, convenhamos, um técnico inglês, tcheco, espanhol, mesmo aqui, agora o Flamengo está com o São Paulo, mesmo um técnico espanhol, tem muita dificuldade com atletas, a linguagem é muito rápida, os atletas não entendem, tem problemas de obtenção do conhecimento, e o técnico português, não. As escolas de educação física no Brasil são extremamente conservadoras e autoritárias. Isso é uma coisa. Segundo, a escola portuguesa, ela só penetra aqui e só vira sucesso através dos técnicos, porque a possibilidade de seminários internacionais, de trazer a escola portuguesa para cá para discutir uma nova educação física, é praticamente inexistente, pelo conservadorismo existendo nas universidades de todo o Brasil, e não só nas universidades, na estrutura do esporte. Se tu pegar as federações, a Confederação Brasileira de Futebol no Brasil, eles fazem cursos técnicos com autores nacionais, e com autores que são de suas confianças. Então, a escola portuguesa, acho eu, na minha opinião, teria muito pouco amparo financeiro para penetrar nas federações, na Confederação, na CBF, e nas escolas de educação física. Ou seja, nessas três instituições fortes do futebol brasileiro, a possibilidade deles serem convidados, debaterem suas ideias, trazerem seus livros, trazer seu conhecimento, é praticamente mínima. Os treinamentos dentro de campo, como a gente percebeu com o Jorge Jesus, eles são profundamente intensos, treinamento físico intenso, baseados em alta tecnologia, e, mas ao mesmo tempo, uma compreensão de jogo diferenciada. E para ter essa compreensão de jogo diferenciada com o atleta brasileiro, desde as categorias de base até o profissional, é preciso ter, digamos assim, um jogo de cintura e um conhecimento, uma inteligência emocional que os técnicos brasileiros não conseguem alcançar ainda. Inteligência emocional significa lidar com a pressão dos resultados, significa entender os novos princípios técnicos de deslocamento dentro de campo, significa entender as novas formas de gestão, o profissionalismo com quem eles trabalham, e, querendo ou não, os treinadores nacionais têm muito ainda daquela convivência com o ex-jogador de futebol, o ex-boleiro, convivendo com o boleiro de forma a liberar de maneira contínua o jeitinho brasileiro de portar-se dentro de campo, fora de campo. Os nossos atletas, os nossos ídolos, a grande maioria deles, os ídolos que se tornaram internacionais, eu posso falar aqui de vários deles, tinham problemas muito sérios fora de campo, com mulheres, com bebida, com drogas, com todos esses elementos, e vendiam uma imagem na mídia que não era favorável à ideia de um jogador profissional com responsabilidade, com respeito, a responsabilidade, respeito, discussão sobre o próprio futebol brasileiro dentro das instituições, se percebe que o jogador brasileiro não dá opinião política sobre nada, não entra numa briga, num movimento social nenhum, ou seja, esse novo perfil de jogador que uma nova filosofia de futebol poderia construir, dificilmente vai ser feito no Brasil, mesmo porque a instituição futebol no Brasil, ela depende de um jogador que seja um exímio driblador, mas que fora de campo não tenha compromisso com nada, e técnicos de futebol que também, nós vimos nas últimas eleições, técnicos de futebol que também não tem um compromisso com o movimento social, não tem um compromisso com transformação social, com lutas sociais, que não se colocam à disposição de dar uma opinião mínima que seja sobre qualquer assunto cultural, filosófico e outros elementos mais, lutas políticas e por aí afora, ou seja, em nome, são atletas obedientes, serviçais aos empresários, técnicos obedientes, serviçais aos empresários, ou seja, tudo pelo dinheiro e nada pelo social. tchau. Tchau.